Não botaram fé na gente porque somos diferentes Então faça o que quiser e nos vemos lá na frente Não sabemos ao certo que caminhos tomar Mas nós temos consciência onde podemos caminhar Levantando a cabeça com humildade e respeito Pois quem já conseguiu com o tempo o meu conceito Viver no mundo não é fácil, tem que estar ligeiro Ficar esperto com os é bobo que te cercam o tempo inteiro Te julgam pelo que tem e não pelo que é Se não tiver dinheiro você não pode ter fé Viva sempre a margem da sociedade Pois só você sabe o que te traz felicidade Eu passei a enxergar tudo que eu não via antes Eu passei a caminhar com passos largos em caminhos distantes Eu busquei evoluir pra tentar ser melhor Se vai eu consegui com trabalho e suor Caráter é uma virtude que nem todo mundo tem Mas a vida se encarrega de mostrar quem nasce sem Eu sei que você sabe porque todo mundo sente O que te mantém de pé são seus pés ou sua mente Do fundo do fundo do meu coração eu só tenho a agradecer A todas as pessoas que me ajudaram a crescer Eu passei a enxergar tudo que eu não via antes Eu passei a enxergar tudo que eu não via antes Eu passei a caminhar com passos largos em caminhos distantes Eu passei a enxergar tudo que eu não via antes Eu passei a enxergar tudo que eu não via antes Eu passei a andar com passos largos em caminhos distantes